A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário E assim guie os nossos passos no caminho de Deus, na vontade de Deus. Pentecostes Diário Meditação Hoje quero meditar com você o hino das laudes desta quinta-feira. Já surge a luz dourada, a treva dissipando, que as almas do abismo aos poucos vai levando. Dissipa-se a cegueira que a todos envolvia. Alegres caminhemos na luz de um novo dia. Que a luz nos traga paz, pureza ao coração. Longe a palavra falsa, o pensamento vão. Decorra calmo o dia, a mão, a língua, o olhar. Não deixe nosso corpo na culpa se manchar. Do alto nossos atos, Deus vê constantemente. Solícito nos segue, da aurora ao sol poente. A glória seja ao Pai, ao Filho seu também. Ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. O hino das laudes de hoje, tão rico, tão bonito. Onde nós podemos meditar a luz de Deus que vem dissipando as trevas que há em nós. E assim, trazendo a clareza à nossa visão, para que nós enxerguemos com os olhos de Deus. Para que a luz de Deus habite em nós. E assim, o nosso dia, o nosso ser e também todos os nossos sentidos, sejam conduzidos pelo Espírito Santo. Na certeza de que o Senhor no alto céu nos olha constantemente. Do nascer do sol até o pôr do sol, o Senhor caminha conosco. E assim, na luz do dia, pedindo sempre a luz do Espírito Santo sobre nós. Para que, caminhando na graça de Deus, nós alcancemos a santidade. E assim, façamos a vontade de Deus. Pentecostes Diário Oração Deus Eterno e Todo-Poderoso Ouvia as nossas súplicas que vos dirigimos, de manhã ao meio-dia e à tarde. Expulsai de nossos corações as trevas do pecado. E fazei-nos alcançar a verdadeira luz, Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.